Instalação elétrica é coisa séria. Planejamento, execução, verificação e análise são fundamentais nas instalações elétricas e é por essa razão que os fios e cabos elétricos da Condus Cabos estão à sua disposição para garantir a qualidade e a segurança que a sua instalação elétrica precisa. A produção de fios e cabos elétricos da Condus Cabos possui um padrão de fabricação que garante o desempenho técnico exigido pelos órgãos responsáveis como o Inmetro. Quem usa os fios e cabos elétricos da Condus Cabos pode comprovar a sua excelência porque além de qualidade tem preço justo. Então, não perca mais tempo e vá agora mesmo nos revendedores autorizados ou nas lojas especializadas da sua região e garanta já que a sua instalação elétrica tenha um produto da melhor qualidade. A Condus Cabos é 100% baiana e atende em todo o território nacional com entrega em qualquer lugar do Brasil. É por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos exige a melhor. Use Condus Cabos. Condus Cabos, nessa marca eu confio. Vai pegar a estrada nesse verão? Então preste atenção nessa dica. Campneus, seu centro automotivo Pirelli oferece uma nova experiência nos cuidados com o seu carro e a garantia de serviço em mais de 140 lojas pelo Brasil, sendo 20 lojas só pelo Nordeste. Isso mesmo, você encontra a maior disponibilidade e variedade de pneus Pirelli do Brasil, equipe de especialistas treinados para te atender com total confiança e transparência e condições exclusivas. São 70 anos de estrada para chegar onde o seu carro merece. Excelência desde o check-up até a execução dos serviços, o que te permite viajar tranquilo com a sua família. Não deixe de passar em uma Campneus antes de pegar a estrada. Saiba a loja mais próxima pelo 0800 285 2224 ou pelo site campneus.com.br E deixa de ser mulher e com homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido, vai ficar sozinha E tá querendo ficar amigué E vem que minha mãe falou, tô no caso é com você Já em casa do trabalho, você tá vendo TV Passo o dia reclamando, querendo me provocar O que eu penso de você Sai do chão, cala-te o que eu vou dizer E safado, cachorro, sem vergonha Tô duro o dia inteiro e você é caixão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Tô duro o dia inteiro e você é caixão e fronha Minha parceira! É, papado novo! No nosso ban de verão, minha amiga Maria Antunes Olha só, Marisson tá aqui com o nosso drone Vou até olhar pra ele porque tô vendo a altura Lembrei do que você aprontou aqui Ai gente, e que apronte, viu? Na verdade, amiga, eu não esperava que era tão alto Mas eu gosto desse tipo de adrenalina Como é o nome da modalidade? Para seio Pois é, quando eu vi a pauta, vi do que se tratava Eu falei, ó, altura comigo não dá Então a amiga se joga e ela encarou mesmo Realmente a minha amiga é danada Esse tipo de modalidade, esse tipo de esporte Só existe aqui no Brasil em dois lugares Natal e Rio de Janeiro Eu já estava aqui, fui lá conferir de pé Não podia perder, né? Vamos ver como foi Roda aí! Mari, aproveita o seu passeio O paraceio é muito legal, uma experiência incrível Aqui no Brasil, profissionalmente, a gente só tem em Natal e no Rio de Janeiro Fora do Brasil tem outros lugares, já são mundialmente conhecidos Mas é uma prática muito legal Queremos que você aproveite muito E aqui em Natal tem uma opção incrível para os aventureiros Assim como eu Você aí de casa sabe o que é paraceio? Não? Ficou curioso? Então vem conferir com o Band Verão Nordeste Proporcionar essa alegria para as pessoas Então é certo que eu já vou sair explodindo de alegria, né Mike? Com certeza Você vai voltar ainda muito mais sorrisante A paisagem é linda Então vem com a gente conferir Simbora? Ok, vamos lá Vamos curtir Vamos aproveitar o voo Ainda aqui na Praia de Ponta Negra Você pode encontrar uma assessoria esportiva É isso mesmo A modalidade mais procurada é natação Para quem tem fobia em entrar no mar Estamos aqui com o César Ele que é professor de educação física Vai explicar melhor para a gente sobre isso Pessoas que tem medo, que sentem essa fobia É feito um trabalho para elas bem de base Um trabalho com bastante loticidade Bastante brincadeira Nós utilizamos também do stand-up Na parte mais rasa Por ser uma plataforma flutuante Para que as pessoas comecem a se adequar Comecem a ganhar um pouco mais de aquacidade E com isso, brincando Elas acabam Vai perdendo o medo Vai perdendo o medo Elas acabam entendendo que o mar não é tão perigoso Deve ser respeitado assim Mas então não é aquele bicho papão Que as pessoas criam Bacana E o interessante também Que pararam aquelas pessoas Mas, hein Eu ouvi falar que tem uma meditação Na plataforma dentro do mar Como é isso? É isso mesmo, Mari Nesse trabalho que a gente fez Com o pessoal que tem aquafobia A gente criou uma plataforma flutuante Para que eles pudessem ter um pouco mais de segurança E com isso Alguns alunos começaram a gostar muito dessa plataforma E começaram a falar assim Que passaria o dia todo aqui E a gente teve a ideia De criar um momento de meditação Nessa plataforma A qual eu te desafio a participar já já E você vai ter Além disso Você pode curtir um nascer Ou um pôr do sol Deitado nessa plataforma Ela aguenta aí 5, 6 pessoas Então é um momento assim Bem relaxante É um momento onde você realmente Pode se encontrar com a natureza Bacana Então aqui, gente Na Praia de Ponta Negra Em Natal Tem a opção para os aventureiros E para as pessoas também Que querem mais tranquilidade Vem com a gente conferir de perto Vamos embora Vem com a gente conferir de perto Vem com a gente conferir de perto Viu aí? O que não falta é a opção Para você curtir aqui Na Praia de Ponta Negra E eu vou ficando por aqui Com o meu coco gelado E essa vista linda Do Morro do Caraíca Foi para a ceia Ou foi stand-up paddle Você mandou bem demais Agora seja sincera Você encarava o para a ceia Não, não tem como Quando eu vi a altura É um bloqueio realmente É aquela coisa Cada uma no seu quadrado Por isso que está dando certo A gente A dupla, né? Ela vai Eu fico no chão firme E aí no final Dá tudo certo Tudo certo Nesse banho de verão Daqui a pouquinho A gente vai te mostrar A farra do Car Natal Que a gente foi lá Curtir de perto Na transmissão da Band E agora Onde a gente chega A gente traz os talentos Da cidade Em Natal Que mais tem A gente talentosa É verdade Tem uma pessoa aqui Que manda muito bem Bora chamar logo ela Vamos chamar ela Daniela Fernandes Seja bem-vinda Ao nosso Band Verão Dani Que prazer te receber aqui Prazer Que bom ter você com a gente Obrigada Que bom estar aqui Oi pra todo mundo Que tá assistindo Que alegria estar aqui Sejam sempre bem-vindas Obrigada Já estamos nos sentindo acolhidas Eu fiquei com inveja Fiquei com inveja De vocês conhecendo Quase mais do que eu Aqui na minha cidade Vocês estão bem Dani, você é Potiguar mesmo Sou Potiguar Comedora de camarão Demais E já fez o paraceio Nunca fiz o paraceio Então estou na frente dela Fala um pouquinho Da sua história na música Ah, então Comecei minha história Na música em 2015 Numa roda de samba Participei de um projeto Cultural daqui E tô muito Na expectativa Para as coisas Que vêm pra frente Muito feliz É isso Só coisa boa Só coisa boa O que a gente tem que fazer Agora então Bora ouvir lá Daniela Fernandes No band de verão Voltei pra mim Saudade grande Eu não sei você Mas por aqui Atentamente Mansa Eu me devo Me permito o tempo Do silêncio Desaprendo Certas coisas Pro meu bem E só ia sendo Quando dei por mim Já era meu Esse sol Esse chão Que Deus me deu Essa voz Que vem do meu eu É clara no meu Sem fim Canção de oferenda É o que tenho pra dar Cantar pra esmurgar Os ais Que eu não preciso guardar Só transmutar Mirar Rainha do caminho Que me trouxe aqui Se não posso mudar Posso deixar Correr Posso ser Ele E ser E emanar O amor E ser Feliz Quando dei por mim Já era meu Esse sol Esse chão Que Deus me deu Essa voz Que vem do meu eu Clara no breu Sem fim Canção de oferenda É o que tenho pra dar Cantar Cantar pra esmurgar Os ais Que eu não preciso guardar Só transmutar Mirar Rainha do caminho Que me trouxe aqui Se não posso mudar Posso deixar Posso ser Sei dizer Emanar o amor E ser feliz E ser feliz Canção de oferenda É o que tenho pra dar Cantar pra esmurgar Os ais Que eu não preciso guardar Só transmutar Mirar Rainha do caminho Que me trouxe aqui Se não posso mudar Posso deixar Posso deixar Suir Diego Francisco Brasil No violão Luxuosamente No violão Luxuosamente Digno Parabéns Diego E arrasaram Na apresentação Dani O que mais você preparou Pra gente hoje Então preparei Uma referência Que eu acho que o Brasil Todo ama e conhece Que é Djavan E preparei Essa segunda música Pra fazer Que é um Um cara que eu tenho Escutado muito Inclusive Que eu acho que faz Parte da vida da gente De todo mundo Enfim E essa primeira música Que eu fiz Foi a música Que eu lancei Em novembro Que é Canção de oferenda Uma composição de cristal E ficou lindo Bora ouvir mais uma Eu quero ver você mandar Eu quero ver você mandar Na razão pra mim não é Na razão pra mim não é Eu quero ver você mandar Na razão pra mim não é porque não te te acaba do coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora Não quero mais, demais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar na razão Eu quero ver você mandar na razão Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo um fato consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco o véio e vivo ficando em casa Eu quero é... Por favor me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Uma vez, vai Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor me beija a boca Que louca, que louca Muitos, muitos, muitos aplausos porque ela merece talento de Natal pra todo o Nordeste, pra todo o Brasil Daniela Fernandes arrasando no Bande Verão. Obrigada a você. Que apresentação, hein? Muito obrigada. Deixa seu contato pra gente Deixa, ó, Instagram Daniela Fernandes S underline Me segue Eu tô no Spotify, tô em todas as plataformas Tô no YouTube Daniela Fernandes Então quem quiser me achar, tô por lá Tô aprontando, tô me bulindo Que orgulho de Natal ter um artista dessa E que bom ter você aqui com a gente Obrigada, Dani Um beijo grande pra você Obrigada, meu querido Um beijo, um beijo, um beijo Tudo isso e muito mais em instantes Agora a gente vai pro intervalo com o Babado Novo No Bande Verão Nordeste Joga duro, amiga Nesse clima gostoso Diretamente do Ossian Palace Simbó Te amo demais Já tentei, já fiz de tudo E nada de você voltar atrás Longe demais Do meu mundo Não diz que tanto faz Se eu errei, não foi por mal Talvez fosse querer demais Me perdoa Vê se me liga E esquece tudo Faz minha vida valer novamente Só você Pode me fazer feliz E a galera de casa canta E volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo E me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo E me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Não saia daí Daqui a pouquinho Tem muito mais Vão de verão Vão de verão Vão de verão Vão de verão